A Univale terminou o processo de seleção do programa BDI, Bolsas de Demanda Institucional. Ao meu lado, o professor Rogério Kleuber. Professor, explica pra gente o que é o BDI. O BDI é a Bolsa de Demanda Institucional. É uma bolsa que permite ao aluno ter um desconto favorável a continuar os seus estudos. Ou seja, vai vir a contribuição financeira com um bom desconto de 50% ou 100% da sua mensalidade para ele continuar assim, tranquilo, a fazer o seu curso. A instituição, a Univale, através da Fundação Pessoal Farquhar, instituiu esse programa, compôs uma comissão especial de bolsas que, através de um complice, ela vem trazendo, traduzindo um processo de ética dentro desse processo de bolsas para dar ao nosso aluno as condições favoráveis para que ele continue a sua vida acadêmica. Professor, e como foi esse período do processo? Esse período, o aluno teve o edital. Nós publicamos o primeiro edital em janeiro, dia 24 de janeiro deste ano, onde os nossos alunos puderam se inscrever e participar do processo de seleção, onde eles são convocados a trazer os documentos apresentados em uma entrevista às assistentes sociais e através dessa verificação dos documentos e da entrevista com o aluno é analisada a sua vulnerabilidade socioeconômica, para então permitir a ele ter acesso a esse desconto, a essa bolsa. Professor, então, quem participou agora está com os nervos, a flor da pele querendo saber se foi aprovado, né? Como ter acesso a essa informação? Isso. O acesso, a lista acaba de ser publicada no site da Univale, está publicada lá, né? O aluno pode acessar o site da Univale e ver se o seu nome está contemplado. Caso ele não esteja contemplado, deve ficar tranquilo, porque provavelmente a gente está lutando para isso, para que no próximo semestre a gente tenha isso. Em junho ainda deste ano, deste semestre, a gente começa a divulgar um outro edital para o segundo semestre de 2020. Professor, então, se estiver com o nome lá na lista, no site da Univale, qual que é o período para poder fazer a inscrição, para poder voltar aqui na instituição? Isso. O nosso aluno contemplado, ele deve vir na tesouraria aqui do Campus 2, né? Fazer, assinar o termo de concessão de bolsa. Esse termo estará disponível na quinta e sexta-feira, né? Respectivos dias 12 e 13 e assinar. Só tem esses dois dias, então o aluno não pode perder esse prazo, essa chance. E a esses contemplados eu desejo felicidades e aos que não foram, que venham fazer o próximo edital conosco em junho. Ok, professor. Muito obrigada. Então, fica a dica do professor Rogério. Você que participou do processo seletivo, acesse o site univale.br, confira se o seu nome está na lista. Estando lá, você só tem dois dias para poder vir para fazer as inscrições, nos dias 12 e 13. Não perca essa oportunidade. Ficinho. 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 Ficinho.